Nessas imagens feitas por moradores da região, um caminhão da prefeitura de Goiânia não conseguiu passar pelos buracos e caiu. Esse outro vídeo mostra que, quando está chovendo, a enxurrada desce e a região fica intransitável. Helson trabalha em uma empresa que fica às margens da GO 060. Ele precisa sair de carro várias vezes ao dia. Só resta passar pelo que sobrou do asfalto sob essa cratera. É meio complicado o risco, né? Fora o tempo que a gente perde de um prejuízo, um trabalho, alguma coisa assim. Esse outro vídeo mostra a situação depois da chuva. Mesmo se passando muito tempo, os buracos ainda estavam cheios d'água. Quem precisa passar pelo local reclama da situação. O vizinho aqui está fazendo por conta. Está gastando um dinheirão aqui particular para fazer serviço que não é dele. Nós estamos exatamente no ponto que liga Trindade à Goiânia. E a situação ficou tão complicada que, para poderem passarem por aqui, os motoristas colocaram sacos de areia. Porque, para entrar ou sair de carro aqui para a rodovia, olha a situação, não tem como. Tiveram que colocar esse material aqui improvisando a situação. O pessoal que trabalha aqui na região, que precisa passar por aqui, está indignado com a situação. Porque, segundo eles, todos os anos, a manutenção é feita para que as pessoas possam ir a pé ou de carro para a festa de Trindade. Como esse ano não vai ter festa, eles acreditam que a situação pode continuar desse jeito. A gente necessita entrar por aqui, não tem outra entrada. Aí, o que acontece? Cada chuva que passa, leva toda a areia. A gente tem que colocar novamente. Olha o perigo disso aqui. A gente que trabalha aqui, que conhece a região, tranquilo. Mas imagina uma pessoa que está passando aqui, vai entrar por aqui, num período de chuva. Isso aqui está tudo cheio d'água. Quando a pessoa pensa que não, está com o carro aí dentro. Pode acontecer uma tragédia maior. A pista que os moradores também usam para fazer caminhada está danificada num trecho de aproximadamente 800 metros. A situação piora, porque, segundo o João Batista, que passa de bicicleta pela rodovia há 26 anos para ir ao trabalho, a região está às escuras. Ele volta para casa, tarde da noite, e diz que o perigo de cair em uma dessas valas, em meio à escuridão, é grande. Isso aqui é um vissuro. Quando está chovendo, pode ver aqui, pode ver ali também em cima, né? Pode ver em cima, que é o problema que está. Ele deixou essa rodovia. Obrigado.